E... voltamos com mais um episódio de Phantom Brigade, galera. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, mano. A gente tinha perdido o nosso Mech no final, vamos voltar a renomear ele aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos continuar aqui, mano. Eu tive que dar uma recuada do cenário inimigo aqui da província pra recuperar gel, pra reparar os Mechas. Mas já tá tudo bem, a gente já vai invadir. Eu substituí a doze do Tatenoyusha por uma submetralhadora com velocidade de projétil. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui, cara, porque aquela doze tava ultrapassada. Vambora. Let's go invadir território inimigo. Tomar uma refinaria aqui. Deixa eu ver, os inimigos vão todos vir pra frente aqui. Cara, eu vou fazer aquela estratégia bem covarde, né? Bem covarde que a gente fez ela no passado, quando eu tava começando o game e aprendendo. Que é a boa e velha estratégia do ficar aqui atrás. Eu vou ficar aqui atrás. Vou ficar aqui atrás e vou flanquear os meus inimigos por aqui. Ô discípulo. Será que eu consigo acertar esse inimigo que vai vir ali? Ó, alcance ideal, tá vendo? Nossa, discípulo vai brincar aqui, mano. Discípulo vai brincar com esses caras aqui. Tatenoyusha vem pra cá, pra trás. Daqui, você corre pra cá, pra cima, pra gente poder dar um get closer nos inimigos aqui. O resto vem pra cá, o gari. E atira nesse inimigo que tá ali com a minigun. Vambora, galera. Nossa, discípulo já começou. Já atira aqui. Boa, discípulo já derrubou aquele mecha ali. Discípulo já derrubou o inimigo, galera. Discípulo já matou o mecha. Já não tem mais o que fazer aqui, o inimigo. O inimigo já tá ferrado, já. Tem que destruir aquela torre de reforços paralelo lá, que vão chamar reforços pra cima da batalha. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui o gari. E o gari vai tacar laser naquela torre de reforços. Lá na frente. Se matar, matou. Se não matar, não matou. Um Tatenoyusha tá chegando aqui. Dá pra encher de tiro de metralhadora esse inimigo aqui. E na metralhadora. Tra, tra, tra. Eu acho que o cara chega aqui e ele fica na dele. Porque eu não tenho o que fazer. Cara, que show que o discípulo deu aqui no começo. Três tiros no maluco, já era. Destruiu. Agora falta destruir o outro cara que vai vindo aqui. Tem outro cara aqui, mano. Atrás desse maluco aqui. Esse tem que morrer. Vamos lá. Putin. Mete míssel nos caras que estão ali dentro. E nesse daqui de fora. E vem pra cá. Vambora. Beleza, eu destruí. Olha só, eu destruí isso aqui e destruí isso aqui. Eu destruí o objetivo da torre de alarme. Ela vai cair no próximo turno e vai acabar o alarme dos inimigos. Não vai mais chamar ninguém. Ahn... Tatenoyusha tá indo bem aqui. Tá indo bem das pernas aqui. Atira nesse cara aqui. Fica bem reto aqui com ele. Ahn... O discípulo tá quase matando esse cara aqui. Como vocês podem ver, tá bem... Perto de matar o cara. E o que é que eu faço aqui? Gari. Meu nobre Gari. Atira nesse inimigo aqui na frente. Vambora, galera. Eu acho que destruiu. Destruiu. O Gari destruiu o prédio de refor... E o discípulo destruiu esse cara aqui também. Putz, o maluco da minigun tá acertando... Boa. Eu consegui deixar o Gari entre o aliado e a minigun do cara. O Gari vai tomar uns tiros, mas o inimigo da minigun tá todo ferrado aqui. Beleza, conseguimos impedir... Conseguimos impedir os reforços inimigos de chegarem no campo de batalha. Que era o mais imperativo, né? Imperativo. Imperativo é outra coisa. Imperativo é aquilo que mais importa. Que impera, né? Imperativo é um cara que tá super ativo. É uma pessoa que usou cocaína. Vamos matar esse inimigo aqui. E eu vou atrás desse inimigo aqui com a minigun. Na moral. É... Vou atirar nesse cara aqui. Enquanto eu me escondo... Daquele outro ali. Cara, o Gari tá meio mal das pernas, não tá, Gari? Continua metendo o laser, vai. Vamos ver. Ah não, o Gari tá matando o cara. Arrancou o braço. Boa, discípulo. Boa, discípulo. Boa, discípulo. O discípulo tá acabando com esses caras aqui, mano. Pum! Os disparos do discípulo são muito fortes, cara. A gente acabou com os reforços, ó. Reforços reserva não volta, não. Agora eu fiquei sem ações. Eu vou ter que atacar o cara que tá parado ali com a minigun. É o jeito. Ahn... Vou atacar esse aqui também. Que tá aqui no meio. O Gari tá apanhando, Gari. Eu vou vir pra cá com ele, coitado. Ahn, droga. Atira nesse cara aqui, irmão. Atira nesse cara aqui, irmão. Ahn... Eu não sei se eu venho pra cá, pra cima. Acho que eu vou vir cá pra cima. Vai dar certo. Vambora. Boa. Tá matando aqui. Matou. O Gari matou. O discípulo matou. O Tatenoyusha matou aqui. E eu acho que eu consigo matar esse inimigo aqui com os mísseis. Vai, discípulo. Acaba com esse maluco. Cara, olha essa névoa. A cidade inteira ficou com cinzas e névoas. É como se a gente tivesse destruído a cidade inteira, cara. Não ficou parecendo que tem cinzas pelo mapa? Eu não sabia que esse jogo tinha esse efeito quando a gente destruía cidades inteiras. Arrasava elas. Isso é uma coisa nova. Atirando esse maluco aqui, sobrou apenas um inimigo. É o último guerreiro. É o último guerreiro. Ahn... Pra cá... Vem pra quê? Ué, mas peraí. Tá, vou marcar esse maluco aqui. Aqui... Acho que dá agora. Vamos lá. E aí, maluco? Você vai morrer com o míssel? Morreu com o míssel. Acabou. Não, Gari, não. Cara, essa torre arrancou as pernas do Gari, galera. Tomamos a cidade. É nossa. Vitória. O local tá sob controle. Mas a torre arrancou a perna do Gari fora, mano. Caraca, acabou com as pernas do Gari. Maluco. Filho da mãe, cara. Ancou as perninhas do Gari fora. Não merecia, não. Vamos desfazer esse defensor Meca aqui. E a gente precisa de recurso branco desse aqui. E a gente tá tomando aqui a cidade pra gente. Vamos ficar aqui esperando um tempo. Até nossos... Mecas serem reparados. Ou eles não vão ser reparados. O jogo tá trolando a gente, né? Vamos correr. Vamos correr que a gente consegue... Em algum momento reparar os Mecs. Vai, jogo. Vai, jogo. Me deixa correr. Eu não quero tomar esse lugar aqui, não, mano. Eu quero tomar... Lugares do jogo mesmo. Tipo, essa base aqui. Cara, essa patrulha não me deixa em paz, galera. Tem uma patrulha inimiga que não me deixa em paz. Vamos continuar correndo. Nossa, eles tão vindo bem atrás da gente. Olha isso. Eu vou ter que enfrentar essa patrulha aqui, cara? Eu vou ser obrigado a acabar com eles? Eu não consigo me livrar deles assim. Pronto, vambora. Eu vou tomar essa cidade aqui, mano. Vou tomar essa cidade aqui. Operações especiais é meu ovo. Vou tomar essa cidade aqui. É minha. Boa! Não tem mais inimigo aqui. Vambora. Vambora. Não tem nem patrulha aqui, galera. Dificuldade impossível. Cheio de inimigo. É com a gente. Dificuldade impossível é com a gente. Vambora. Não tem essa não, mano. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem inimigos pra todos os lados aqui. Tem objetivo paralelo ali. Destruir a torre de alarme. O nosso meca, o Gari. Pode fazer isso pra gente. Vem aqui pra frente, Gari. Mira aqui na torre de alarme. Tá fora do alcance? Não tem problema. Continua andando pra cá, Gari. Pronto. Continua andando pra cá. Continua andando pra cá. Pronto. 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 Esse cara aqui parece que vai passar por aqui pra tomar uns pipocos. Eu acho que o discípulo consegue meio que bazucar esse cara aqui, galera. Enquanto isso, o nosso lançador de mísseis... Vai atirar no inimigo que tá com fuzil de assalto bem ali. Que eu não quero mirar naquela cluster de inimigos daquele lado ali. Eu acho que vai dar problema. Cara, acho que eu vou ficar parado aqui. Porque se eu me mexer... Eu não posso ficar parado. Os caras vão me tacar tiro se eu ficar parado. Vamos vir pra cá, vai. Vamos vir pra cá. Ai, ai, ai. Vai, discípulo. Acerta o cara, discípulo. Nossa, não acerta. Ele meio que acertou. Aquele ali tomou um monte de tiro na cara. Pô, o cara que lança a mísseis bateu aqui, galera. Olha que idiota. Ele bateu. É um idiota, cara. É um imbecil, ele. Como que esse cara conseguiu bater aqui, cara? No chão. Bateu na torre ali. Eu nem sabia que essa torre dava dano na gente. Tipo... Eu vou vir pra cá. Vou me aproveitar desse inimigo atirando no... No inimigo, no aliado que tá ali. Vou atirar nele aqui. Discípulo. Discípulo pode simplesmente acertar esse cara aqui. E arregaçar com ele. Enquanto isso, o gari tá destruindo o que eu queria que ele destruísse. Maluco! Discípulo vai... Vai! Não! Discípulo sofreu concussão! Não! Caramba, cara! Beleza! O comando não vai mais enviar reforços. O discípulo sofreu concussão. Eu acho, sendo sincero... Que a gente ganhou essa batalha aqui. Sendo muito sincero. Vou mandar o míssel pra aquele cara lá. Vou mandar uma surpresa pra esse cara aqui. E... Esse aqui vai tomar também. Ah... Esse aqui eu já não sei. Esse aqui eu acho que eu consigo matar, hein? Esse aqui eu acho que eu consigo matar. Eu acho que eu consigo metralhar esse cara aqui até ele morrer. O discípulo sofreu concussão, o que vai fazer com que ele fique meio fraquinho. Mas morrer ele não vai, né? Só sei que o discípulo tomou muito dano ali, cara. Esse cara aqui com a minigun acabou com ele, mano. E então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu vou ficar bem aqui, mano Esse cara vai tomar tiro na cara Ele vai, o amigo dele vai bloquear os tiros que eu tomo Eu tô com o problema de acertar os mísseis E os inimigos que eu quero Em ambiente urbano Parece não ser tão fácil Vou meter mísseis no cara aqui, mano Acertou, quem acertar, acertou Vamos lá Eu quero ver essa batalha aqui entre os titãs aqui Nossa, tá tomando, vai tomar mais Nas costas, beleza Boa, tá tendo o Yush, acabou com esse cara aqui Um cara já era Esse aqui já era também Sobrou só um inimigo, galera Conseguimos A gente sofreu aquela concussão ali naquela hora, mas Cacete Caralho, mano Caralho, cara Conseguimos, cara Eu pensei que a gente tinha perdido O discípulo Mas não perdemos, não O discípulo tá vivo Simbora Conseguimos, cara O mecanal tejetou Caramba, conseguimos Com torre e tudo Bate, fuder Quebramos todas as torres daqui do lugar O local agora é nosso Não tem essa, não O nosso discípulo sofreu uma pequena concussão Mas ele volta à vida Vamos se desfazer de tudo aqui que é Firewall Helg Tudo aqui que é bom Pesada Vulcan É só o que a gente quer É coisa em comum E a gente tá quase tomando a província aqui, mano É nossa base aqui, galera Vai ficar faltando uma Não Patrulha de elite Ah, meu Deus do céu, cara Porra Porra Eu tô Eu tô na base descansando Vem uma patrulha Vamos acabar com essa patrulha aqui, cara Então, a gente tá meio quebrado Mas a gente consegue derrotar a patrulha Que merda, cara Acho que eu consigo Vim aqui pra trás E tacar uns mísseis Vamos ver Ah O discípulo tá Tá bambiado aqui O discípulo tá todo fodido Eu vou Com o discípulo eu vou correr Eu vou correr Eu não vou atirar, tá O discípulo No começo vai ser impossível atirar O discípulo vai ser impossível Dá pra correr pra cá e não bater? Tá Dá pra correr pra cá e não bater Com o gari eu vou conseguir Com o gari eu consigo Com o gari eu consigo atirar nos caras aqui Ahn Tateno Yusha Vai vir pra frente É o jeito Dá aquele boost aqui pra frente Corre até aqui Enche o cara Aqui de tiro Que ele vai vir pra cá E já vai tomar na cara Tu 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 Ahn Já se protege Daquele maluco ali Porra Vou ter que me proteger Duas vezes seguidas Pronto Me protege desse aqui Me protege desse aqui De novo Beleza Não vou conseguir atirar Tá Vamos ver se alguém vai bater em alguém aqui Ninguém vai bater em ninguém Beleza Míssel Tem um cara com uma railgun lá do outro lado Eu tenho que ficar muito Tenho que ficar muito preocupado com ele Beleza O braço de um saiu Os míssel Estão comendo o rabo Dos caras Que era o que eu queria fazer Que era fazer os míssel Pegarem eles Na 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 caminhada pra cá Ahn Caceta Eu vou vim cá pra trás Eu vou tomar Eu vou bloquear uns tiros Eu não vou tomar tiro O que eu queria tá acontecendo Que eu tô atraindo os caras Pra onde eu queria Agora aqui em cima Com o discípulo Eu vou acertar todo mundo Que eu puder Esse aqui vai morrer Aquele lá vai morrer Ou Tateno Yusha Continua se defendendo Tateno Yusha Porque Enquanto você se defende O discípulo faz alguma coisa Pra te salvar aqui Desses tiros aqui Muitos tiros Muitos tiros Peraí Vamos se defender aqui Vai ser assim mano Ai caramba Tá todo mundo pronto Eu acho O Gari O Gari Tá vindo aqui pra frente Com a arma dele de feixe Units crashing Beleza O Tateno Yusha O Tateno Yusha defendeu A gente fez esse cara Aqui explodir Boa O Tateno Yusha Tá se defendendo Dos tiros bem pesados Aqui cara Eu não sei quanto tempo Ele vai aguentar O chassi dele Já vai quebrar Daqui a pouco Eu acho Eu acho que eu vou até Correr mano Vem pra cá Corre com ele O cara Tá se antecipando A mim Esse inimigo É muito inteligente Esse inimigo É inteligente Eu vou Eu vou me antecipar A ele também Eu vou atirar No desgraçado Ele é muito inteligente Esse inimigo aqui Cara Ele devia ter Morrido já Mas ele optou Por atirar antes Ele tá me fazendo Ter que calcular Minha estratégia De novo aqui Pra ver se vale a pena Eu vou meter Míssel nesse cara Que tá me perseguindo Vou acabar com ele Vou correr pra cá Que é o melhor caminho Deixa eu ver Míssel 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 Vai pegar tudo Né Enquanto isso O gari O gari Tá comendo O maluco No laser ali Vai ser assim Vambora Beleza Arranquei o braço Do cara Me defendi Defendi aqui Perdi o escudo Vai Tateno Yusha Atira Tateno Yusha Boa Matou Matou Acabou 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 com o cara O cara Aqui tá cheio De míssel No rabo Também Arrancamos o braço Do cara Fora Três mecas Com concussão Esse aqui Esse aqui Esse aqui Um vai ejetar Os três Os três Pelo amor Pelo amor Pelo amor De Deus Patrulha Não fica enchendo Nosso saco Não Que eu não Olha uma espingarda Pesada Acho que vou pegar Talvez seja boa Vamos lá Ganhamos 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 Flau A trituradora Chuvar Chuvarada Não vai bater Na parede Ali Não vai pegar Na gente Eu tenho Consciência Social Hum Acho que o certo É só Sair andando Pra cá Meio Que cercar O inimigo O gari E o gari Ficou sozinho Aqui de canto Tá Vamos deixar O gari Aqui Vamos ajudar Os caras Assim Eu tô muito Preocupado Com aquela arma De plasma Ali galera Olha aquilo Olha aquela arma De plasma Aquilo me Preocupa Demais Eu quero Explodir Olha aquilo Ali mano Será que o O nosso O nosso Míssel Será que o Putin vai morrer O nosso Lança Míssel Será Será que essa arma De plasma Vai acabar Com ele Eu acho Que eu vou Vim pra cá Pra trás Da casa Sinceramente Eu tô com medo De morrer Tô com medo De morrer Pra essa arma De plasma Aqui Tô com medo De tomar uns Tiros Aqui E morrer Pra esse Negócio Aqui E morrer E morrer Tchau, tchau. Ahn, acho que eu meio que preparei aqui o suficiente pra dar uns tiros. Vamos ver se funciona, vai. Vamos ver se o plasma vai pegar a gente. Não, o plasma vai pegar. O plasma vai pegar. O plasma vai me pegar. O plasma bateu na árvore. Beleza, o plasma bateu na árvore. O gari morreu. Meu santo pai. Galera, o gari morreu. O nosso mecanauta do gari morreu. Caralho. Tá, tá bom. Não sei se dá pra gente continuar não, mas vamos lá. Talvez dê pra continuar, né? Eu vou pra cima com sangue no zóio aqui, mano. Não tem o que fazer, não. Vai pra cima atirando e foda-se, tá ligado? Fiquei triste agora com a morte do gari, galera. Mas é o que acontece, né? Tem gente que dá a vida na linha de dever. Vamos correr. Beleza, tô vivo ainda. Beleza, tá matando esse cara aqui, que é um problema, mas vai morrer logo, logo. Quase que explodiram o meu personagem aqui, cara. Tá de sacanagem comigo. Tá próximo, não tá? Tá na hora de dar tiro de metra... Não, não dá. Fiquei ser sniper. É isso. Vamos lá. Vocês são os últimos sobreviventes. Tate no Yusha. Putin segundo. Discípulo. Explodam os inimigos. Blow them up. Esse aqui vai morrer. O Tate no Yusha tá correndo atrás de um cara aqui que tá dando trabalho. Porra, esse cara tá dando trabalho, mano. Tem mais um aqui no meio que eu não tinha me lembrado. Eu não tinha me lembrado desse cara aqui no meio. Cara, eu não tinha me lembrado desse maluco aqui. Caramba, eu não tinha me lembrado desse maluco aqui, cara. Deixa eu me defender desse cara aqui agora. Aí quando eu chegar aqui... Eu não tinha me lembrado do maluco que tava aqui do lado, cara. Agora eu me ferrei. Meio que me ferrei, né? Ah, que droga. Eu tenho medo do Tate no Yusha morrer. Vamos ver. Beleza. Beleza, beleza. Se defendeu. Agora se defende aqui. Ok. Tô vivo. Tô me defendendo. Os mísseis tão pegando no cara. Explodiu o cara. Beleza. Eu perdi minhas pernas, mas eu vou atirar no maluco. Ou não. Só sobrou um inimigo, galera. A gente conseguiu. A gente conseguiu fazer que só sobrasse um inimigo no mapa. Tate no Yusha. Tate no Yusha. Não. Não fume. Vem pra cá. Não mata o Tate no Yusha. Não mata o Naufume. Maluco. Mecanauta morreu. Ok. Perdemos dois Mecanautas aqui, galera. No cumprimento do DV. Meu Deus do céu, cara. Galera. Perdemos dois Mecanautas no cumprimento do DV. Caramba, cara. Caramba, cara. Poxa, cara. Não é possível, velho. Eu vou... Eu não vou pegar os itens do Tate no Yusha, não. Só a metralhadora e o escudo. O resto eu vou pegar o Gari. Eu vou reconstruir o Gari. Quer dizer, eu vou reconstruir o Gari. O Tate no Yusha eu vou... Eu vou ter que fazer outro Tate no Yusha, galera. Ele já não tá aguentando os tiros, não. Beleza? Bom, conseguimos tomar a província pra gente. Eu acho. Província Libertada. Caramba, perdemos dois, cara. Vamos lá, vamos beber. Vamos beber, senão a gente fica triste. Manobras minerais. Vamos contatar a Guarda Nacional. Beleza. Temos novas missões pra fazer. A província é nossa. Nós temos que resgatar novos Mecanautas agora. Temos que recrutar novos Mecanautas. Acho que aqui no meio, na base nacional, a gente consegue... Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Que tristeza. Vamos ter que reconstruir dois Mecas novos. Pera aí. Workshop. Workshop. Já coloca pra fazer aqui estrutura de Meca. Pronto. Já bota pra fazer dois aqui. Caramba, mano. E eu vou ter que reconstruir o nosso Tata No Yusha, né? Ó a música aqui, bugada. Do nada a música começou a ficar alta. Tá, o Tata No Yusha é o quê? Excipação de calor, aumento da massa, redução de movimento é reduzida. Flecha 3P, Asgard, Nox. Vamos fazer um Flecha 3P. Fazer um Tata No Yusha novo. 3P. Vambora. Pronto. Nosso novo Tata No Yusha vai ser assim. E eu vou ter que recrutar uns Meca Nautas novos. Cadê pilotos? Só sobrou dois pilotos. Só sobrou um Zulu e o quê? Aquilo. São os únicos pilotos do começo do jogo, cara. Caramba, que batalha foda. Noite estrelada. Observar as estrelas. Não, foda-se. Não vou parar pra ver estrela nenhuma, não. A gente tá ferrado. Vamos voltar aqui pra base. Pronto. Recrutar a Meca Nauta. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo, cara. A gente vai ter um trabalho, hein? O que que é isso? Tateando no escuro. Blá, blá, blá. Província Meca Nauta. O comandante. Acaba de receber informação. Ele diz. As tropas inimigas que estão aqui são bem mais fortes do que as que já enfrentamos. Podemos tentar derrotar, mas botamos não sei o quê. Ah, tá. Beleza. Nível 10. Nível 10. Nível 13. Nível 10. Tá todo mundo mais forte. Nível 10. Nível 10. As províncias todas estão ficando mais poderosas agora com as nossas vitórias, galera. É isso. Vamos vir aqui no Titã. Tate no Yusha. Segundo. Ah, não. Tate no Yusha. I, I. Pronto. Segundo. A chassi... A arma principal vai ser uma... Não sei se eu pego uma 12 pesad... Não, não pode ser uma 12 pesadona, né? Espingarda trituradora. Vamos pegar a 12 que se foda, vai. Um escudo é um Svalen. A parte superior... Vamos ter que esperar fazer. Vamos ter que esperar construir as partes do Tateno Yusha. Cadê o Gari? Gari... Gari... I, I. Pera aí. Ficou estranho aqui. Gari... Segundo. Pronto. Arma principal. Fusão solar pesada. Não tem como botar a segunda. E eu vou ter que esperar construir as coisas do Gari, galera. Vamos colocar esses braços aí ao Bruce, caso a gente precise na batalha. Acho que não vai precisar. Mas é isso, cara. Estamos aqui. Tateno Yusha, segundo. Gari, segundo. Maluco. Até agora, só que quem não morreu foi discípulo. E os outros personagens. Vou ter que recrutar mais um Mecha Nauta, pô. Recruta mais um aqui. Deixa eu só terminar de recrutar o próximo Mecha Nauta. Pra ver se... Se tá funcionando... Ah, tá funcionando. Pronto. Agora vamos descansar aqui. Enquanto isso, a gente constrói. Bom, galera. Até o próximo vídeo, cara. No próximo vídeo, eu vou estar com todo mundo feito, tudo construído. E a gente se vê lá, beleza? Fui!